Música Olha quem veio prestigiar a festa da AM, o Padre Celso. Bom, afinal de contas, cheio de entidade aqui. Padre, bacana. Não tem como negar, Mococa é uma cidade muito filantrópica, solidária, né? Mococa tem esse diferencial, né, Cida? Aquilo que está na bandeira é uma cidade generosa, generosa. Então, tudo que você pede, o povo levanta a bandeira. Estende a mão. Diz que é uma cidade que vai só para frente, né? Sim, uma maravilha. Muita gente tem me perguntado, você vai embora? Daqui a pouco vou para a minha casa. Não, Padre, não pode. Muita gente perguntou, Padre vai embora de Mococa, mentira, né, Padre? Não, não, não tem nada a ver, isso continua aqui na Mococa, trabalhando. Bom, tem que aguentar a gente aí fazer o quê, né? Hoje eu vim aqui também para prestigiar, mas também para abençoar e também para agradecer a diretoria da AM, que mais uma vez já é uma tradição também na AM, oferecer essa oportunidade para as nossas entidades, de oferecer nosso trabalho e ajudar a gente, né? Eu dou a bênção para toda a comunidade mocoquense, para aqueles que nos governam, para as famílias e também para toda essa gente solidária, que o nosso Deus abençoe todos e todas, dando paz, proteção, alegria, prosperidade, saúde corporal e espiritual e alegria para viver e coração aberto para ajudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém, obrigada, Padre. Deus te abençoe. Mas vamos ver o que a criançada está achando. Como que você chama? Antônio. E aí, o que você está achando da fé? Tá gostando? Sim. Eu sei, Florencia, fala para mim. Ai, eu estou amando a fé, está muito legal. O que você mais curtiu na fé? Eu gostei da pescaria. Ah, da pescaria, porque tem pescaria. O que mais bacana é que tudo é instituição, cada uma lutando para sobreviver, para ajudar. Ainda mais bacana, elas estão aqui não é para si mesmas, não, para ajudar o outro. Olha quem está aqui, meu colega de profissão, Márcia Joaquim, do Jornal de Notícias, que roda a notícia até. Você veio aqui hoje conferir, Márcia? Ah, estamos rodando. Agora nós começamos a circular já em toda a região. O que você está achando da festa? A ótima festa. Veio muito, a finalidade também é muito importante. Olha que bom de festa, Juninho. Olha esse aqui, olha o Moreno, que lindo. Gosta de festa, Moreno? Gosto. Gosta. O Moreno do Candinho, olha que lindo. Mas hoje tem o Matheus e o Rafael, não é isso? É isso, hoje é uma dupla, mentira. Não, é o seguinte, eles tocam juntos, irmãos, tocam muito axé, sertanejo, mas hoje vai rolar um meio forrozinho. Que é final de cós e ele toca o acordeão, né? Exatamente, vamos aproveitar que ele toca sanfona e que ele ensaia todo dia, né? Não é mentira? É, ensaia, ensaia, é difícil falar nesse momento. Um ensaio por semana, mais ou menos. Agora vocês dois tem postado muita coisa no Facebook, né? Sim, bastante. Tem muita música nova do Matheus, tá ficando legal o trabalho. A gente preparou um repertório especial, né, pra uma festa junina, um pouquinho mais de sanfona, um pouquinho mais de forró também. Qual a primeira música? Dá uma palinha aí pra gente continuar com o show, vamos lá. Vocês vão tocar. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Com vocês, Matheus Jorenti, banda, e o irmão dupla inseparável. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. E que nunca vivi a vida. E o melhor vou te dizer, não sou salivoso, é mais do que vieras próprias. Amiga, parceira, só se for amiga solteira. Bom, tem muitas instituições, mas vamos entrevistar uma, né? O Arco-Íris, aqui com a Eduana. O que vocês estão oferecendo hoje, Eduana? Hoje temos caldo de mandioca e caldo de abóboras. Que delícia! Agora, e como anda o Arco-Íris? Precisa de ajuda? Como que tá? Precisa de ajuda, né? Vocês estão atendendo quantas pessoas? Uma média de 60 pessoas. 70 pessoas que têm câncer ou que tiveram, né? Ou que tiveram. Então, faz seu apelo aí, aproveita. Então, que venha ajudar o Arco-Íris, que a gente tá precisando. E 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 o Arco-Íris, que a gente tá precisando. pra gente aqui no clube, acho que tá bem legal. O que você me diz da Black White? O que você quer falar pro pessoal? Nossa, a Black White foi um sucesso. Mais um sucesso, graças a Deus. Foi bem bacana. Bom, já que a gente tá aqui na festa junina, falando da Black White, vamos fazer uma homenagem pro nosso amigo que faz aniversário do Neto Gorge. É, hoje é aniversário do Neto. Neto, parabéns, muitas felicidades. Tudo de bom na sua vida e que a gente continue fazendo várias Black Whites. Neto, obrigada, você é maravilhoso. Que uma coca precisa de uma pessoa como você, como o Marcos Paulo. Obrigada, queria mandar um beijo pra tua mãe, pra Paula, pro Nacarato, pra tua avó, pra todo mundo. Vamos fazer uma homenagem fazendo um clipe com as fotos, tanto do Neto, quanto tua, quanto da Black White? Isso mesmo, vamos lá, Cida, bacana, legal. Vamos pedir pro nosso editor, arrasar. Ih, Cida, já aproveitar pra falar. Dia 25 de junho, é um sábado, a gente vai fazer um bailão sertanejo aqui, são duas bandas, David Willi e Vaca Brava, Camarote Open Bar, cerveja, vodka, refrigerante, água, convite à venda da Secretaria do Clube. Mais do que isso, compra antes, né? Isso aí, curta aí nossos eventos aqui do Clube. Agora fica com a nossa homenagem pro Neto Costa. Beijo, Neto, te amamos! Feliz aniversário, velhação na cidade! Feliz aniversário, velhação na cidade! Feliz aniversário! Feliz aniversário, velhação na cidade! Feliz aniversário, velhação na cidade! Feliz aniversário, velhação na cidade! Feliz aniversário, velhação na cidade!